A gente inicia esse processo entendendo que a nossa observação do cotidiano escolar é muito importante, a nossa formação no sentido dos formadores, quem ajuda na formação desses professores. Então a gente precisa observar esse cotidiano escolar, a gente precisa refletir sistematicamente sobre a prática, para também colaborar com esse desenvolvimento. E é a partir dessa observação que os nossos atendimentos individualizados, eles podem florescer novas reflexões. Então os professores do Colégio Apoio, eles têm uma formação continuada com a coordenação e o setor de psicologia. Esses atendimentos, eles são sistemáticos, podendo ser semanal, quinzenal ou mensal, a depender da dinâmica do grupo ou do professor gestor.